Um salão iluminado E atraiu-me cruzalmente Confesso, quase chorei de tristeza Ao notar que do seu rosto Vinha fugido a beleza Agora, somente resta o cansaço E seu semblante abatido É a sombra do fracasso Quando seus olhos cansados Se cruzaram com os meus Percebi que um tremor Pelo seu corpo correu Era o remorso da traição que praticou E chorando como louca Em meus braços se atirou Perdão, entre solos nos pedia Somente agora compreendo Que era o meu perdão, que era o que eu queria Mulher, o meu perdão tu terás Mas se meu lar com teus filhos Jamais tu voltará Que era o meu perdão, que era o meu perdão Que era o meu perdão, que era o meu perdão Que era o meu perdão, que era o meu perdão Que era o meu perdão, que era o meu perdão